É nóis, tamo junto galera Carregado, eu penei pra ligar essa geladeira aqui Novela pra macho Carregado de batata Dormi bem aqui Eu penei pra ligar essa geladeira A bateria descarregou Olha aí o lugar que eu tava pensando em parar ontem Imagina se eu parei É ruim Pesadão, cara Aqui tá mandando eu virar a direita Então vamos seguir ele A1 Paris Paris Almes de égua Oi Ah, ruim demais da cota Virar aqui, né Tá escrito aí, ó Paris Aqui agora a direção Coimbra Portugal Portugales Lê que bonit? Ó Que legal Vai fazer um status aqui não Fazer um videozinho Colocar no meu status aí Que legal Só tirinha de asfalto No meio do gelo O cara lá me ajudou Ligar a geladeira Foi o que tava menos Dez ontem Tava marcando lá Tá vendo? Vamos lá. Não precisa nem comentar muito, a estrada já fala por si, olha que massa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegaram acho que umas 11 ontem à noite aqui, eu vim gravando também o primeiro vídeo que eu coloquei e depois que voltamos à ativa. Eu consegui dormir ontem, acho que era... Duas da manhã, três da manhã, estava todo excited. Vamos lá. Vamos fazer nossas 9, 10 horas de viagem aí. Hoje é sábado, acho que é dia 20 de janeiro. Sábado 20 de janeiro, 2024, o ano da vitória. Vamos lá. 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 Tem um gato na rua, né? Todo mundo intocado Eu vou devagarzinho Só na maciotinha Apreciando a paisagem Acho que a rodovia tá bem ali Carregado com batata Um sacão de batata Os big bag que se chama Tá com 41 toneladas no total Um sacão de batata Bonito, bonito, bonito Ele já tá rotatório Acho que faz o giro Ele já entra na rodovia A1 né Isso aí Deixa eu dar uma olhada na coisa ali atrás Bom, vou encerrar esse vídeo aqui Vou dar uma controlada na coisinha ali atrás Viu um trem balançando ali Não sei o que que é Vamos lá dar uma olhada Deixa eu puxar só um pouquinho mais pra frente aqui Pra dar espaço pros carros passarem Curtir já sabe né Like pra fortalecer a amizade Beijo na bunda galera Até a próxima Funga 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 Tchau.